Oba, tudo bom? E bem-vindos a Ori and Blind Forest. Vamos continuar aqui da onde a gente parou diretamente, tô gravando uma sessão maluca e bora, bora. Vamos continuar pra cá, que isso aqui a gente dá escalado, olha só. Então não era pegadinha não, era pra dar uma escalada. Vou usar esses caras aqui pra eu subir por essas paredes. E aqui eu destruo esse cara, que eu não consigo. Destruir essa paradinha aqui que tinha e vou salvar o jogo aqui. Aí aqui a gente vem, mata esse bicho, não, a gente escala isso aqui, olha, vai. Eita, não consegui, não consegui escalar. Gostei muito dessa habilidade de escalada, ela vai ser bem útil pra várias coisas, beleza. Só que aposta quanto que eu vou ficar esquecendo que eu tenho ela, eu vou acabar morrendo com esses bichos. Vou salvar aqui pra recuperar a vida e eu realmente não sei pra onde que eu tenho que ir. Tem algum lugar que eu não conseguia chegar porque precisava dessa escalada. Ah, esse aqui é o segredo que eu já tinha visto. Beleza. Vamos só matar esses caras. O sapo macaco pulou no espinho, porque ele é um maluco mesmo. Esse cara aqui tentou me enganar, né? Passamos aqui por essa parte doida. Olha só o cara se achando. Tchau, não quero saber de você não. Olha só. O que é isso aqui? Não, não, não deu. Não vai dar não. É, galera. Complicado. Vamos só reto aqui, ó. Eu já vi pra onde a gente tem que ir. Essa habilidade de escalada vai ajudar a gente a passar por aquela parte ali, né? Que é uma parte doida. Que a floresta mudou. Essa floresta aqui fica mudando, né? É, fala que é neblina, mas é da... Da magia. Gosto desse cara, não. Salvar aqui. Não posso salvar aqui. Agora eu posso. Pra recuperar a vida, ó. Quando a gente pula, ele muda. Ah, quando a gente pula, ele cresce. Então a gente pula pra cá. Aí daqui a gente vai ter que pular ali, ó. Beleza, e aqui pra cá? Meu Deus. Ah, o que que eu fiz? Que bagunça. Esse aqui é difícil. Esse aqui é um desafio. Véi, choca esse cara fora. Pelo amor de Deus. Tá, então vamos... Tá bom, agora vai. Temos que pular pra cá. Agora pra cá. Não consegui. Vamos tentar novamente. Pula pra cá. Meu Deus, eu fui pego na pegadinha do malandro. Agora a gente pula pra cá. Agora a gente pula pra cá. Não, não, não deu certo. Pula pra cá. Pula pra cá. Pula pra cá. Pula pra cá. Meu Deus, tô muito tenso. E mata o sapo macaco. Não mata, não. Não morre pelo sapo macaco. Pelo amor de Deus, não morre pelo sapo macaco. Beleza, consegui. Não morrei pelo sapo macaco. O que é uma grande vitória pra mim. Tá, esse aqui parece que não vai sumir. Aí aparece outras. Ah, elas vão aparecendo. Então eu não posso vacilar. Vem pra cá. Pula pra essa. Escala nessa aqui. Escala nessa. Pula pra essa cá. Pula pra essa aqui. Pula de volta. Pula pra lá. Ah, meu Deus. Pula pra cá. Consegui. Consegui. É pegadinha? Não é pegadinha. Conseguimos chegar aqui. E eu não sei nem onde que é essa porta que a gente tá pegando essas chaves. Olha lá. A floresta mudou. Mudou pra onde? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui de novo. Meu Deus, não consigo não. É, eu não consegui. Eu desisti. Fiquei cansado porque eu fiquei levando dano. Então eu vou só cair aqui. E ó, abriu aqui pra gente. Deixa eu matar esse cara aqui. Que ele dá boa experiência. Meu Deus, se eu não morrer, né? Beleza, morreu. Agora eu vou salvar. E vamos ver o que rola aqui. Nossa, meu Deus. Nossa, eles estão complicando muito esse jogo. Vamos lá. Quando a gente pula, ele ativa o laser. Agora aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver o que acontece. Beleza, bloqueei o laser ali. Então a gente pode pular pra cá sem problemas. E agora? E agora? E aí? Como que eu faria essa parte? Não tem como não. Não, não. Mas eu consegui passar. Levei um dano danado, mas passei. Aqui vai ter mais um desses que elas crescem. Meu Deus. Meu Deus. Vai, meu querido. Beleza. Consegui chegar aqui. Tá, vou salvar o jogo aqui porque tá ficando muito difícil. Opa, aranha. Que bom ver uma aranha aqui. Eu não sei nem por que não botam mais aranhas no jogo. Depois de tanta loucura. Vou ver se consigo pegar pelo menos um ali. Agora a gente mata esse cara. Mata esse danado. Meu Deus. Pega as bolinhas e leva dano. Desce aqui rapidamente com a minha pena. Meu Deus. Eu não consegui. Aquele cara me enganou. Eu tenho umzinho de vida. Coruja, né? Não consigo salvar aqui. Eu pensei que eu ia conseguir salvar o jogo aqui. Vamos aqui, ó. Tchau, coruja. Não. Não, obrigado. Meu Deus. Eu pensei que ela ia vir. Tá bom. Tá bom. Tô sobrevivendo. Tô sobrevivendo. Tchau. Ah, vou conseguir salvar o jogo. Meu Deus. Eu tava muito nervoso. Muito. Você não tem ideia. Agora a gente pode voltar. Beleza. Tamo bem. Tamo indo bem. Tamo indo bem. Devagar e sempre. Consigo vir pra cá rapidamente. Com a minha... Meu Deus. O jogo deu uma bugada. Deu uma flicada maluca. Cheguei aqui. Vou salvar. Chegou. Salvou. É assim que eu jogo. E aqui? A gente vai pra onde? O que que tem? Tem um bicho atirando em mim. E tem morte, calamidade e destruição. Eu sabia que tinha isso. Na verdade, não. Eu não sabia. A gente tem que sair dessa neblina, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos aqui. Onde que é aqui? Eu não sei. Meu Deus. Atira em mim. Atira em mim. Atira em mim. O cara não vai atirar em mim. Eu vou morrer. Tá bom. Tá bom. Não preciso do tiro daquele cara. Acabei de perceber. Sai. 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 Show. Beleza. Cheguei aqui. Vou salvar e vou vazar direto. Beleza. Eu consegui. Agora a gente volta. Salva de novo. Eu queria pegar isso aqui. Meu Deus. O cara não acerta aqui em cima. Ó. Consegui segurar aqui. Cara. Eu não vou tentar pegar aquilo ali, não. Mas eu tenho que tentar. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Tá bom. O que nós temos? Pra cá não temos nada. Ó lá. A floresta mudou. Mas mudou pra onde? É pra cá que ela mudou? Não sei. A gente vai ver isso agora. O cara atirou em mim. Vamos matar de volta esse bicho aqui. Que a gente já tinha matado. Meu Deus. Eu tô levando muito dano pra esses bichinhos. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? É. Caramba. Eles se multiplicam. Isso não vai dar certo não. Tá. Por aqui a gente não veio, eu acho. Esse negócio de escalada. Meu Deus. Isso aqui é muito tenso. Vocês não deviam fazer uma criança passar por isso. E daqui? Não tem nem como atirar nisso. Matar essas coisas. Tem três de vida. Caramba. Foi muito... Ah não. Depois desce, galera. Desculpa. Vamos. Não vai dar não. Vou tentar matar esse cara. Matou. Morreu. Já era. Acabou ainda. Caí na pegadinha dele ali. Beleza. Conseguimos chegar aqui. Eu não sei o que que é aqui, né? Desviando da morte. Eu consegui uma conquista. Tá, vou vazar. Eu vou pra cá mesmo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Salvei. Salvei ou tá salvado? Meu Deus. Isso tá uma bagunça. Beleza. Sapo macaco burro. Pulou no tiro. E minhas... Meus poderezinhos, minhas magias de salvar o jogo estão acabando. Ia ser legal se eu ganhasse mais. Tá. Olha só. Que joguinho. Tá. Pra cá. Salva o jogo. Caramba, minhas magiazinhas vão acabar, galera. Eu não quero que acabe. Esse jogo tá muito difícil. Beleza, beleza. Pula pra cá, né? E agora pula pra cá. Beleza. Aí tem esse gigantão aqui que a gente mata ele. Com facilidade. E cai nos espinhos. Matamos. Vou salvar. Não sei se eu vou precisar desse cara. Porque eu geralmente preciso desse cara pra quebrar alguma coisa. Mas se precisasse, o jogo ia ficar criando autos dele. Vários deles. Beleza. E daqui? Ah... Ah, meu Deus. Caramba. Vamos jogar esse tiro da aranha no sapo macaco. Foi uma jogada bonita que eu fiz ali, ó. Vamos matar essa aranha. Rapidamente. Caramba, essas aranhas que dão três tiros dão muito... Tem muita vida, né? Ah, não dá pra eu salvar. Porque claramente tem um sapo macaco na minha cara. Beleza. Vou salvar aqui e eu vou terminar o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no gostei. Clique no seu gostei, né? Você tem que se dar uma gostada de vez em cando. Meu Deus, eu tô errando tudo. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.